Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês já tenham assistido os outros vídeos aqui dessa série que eu tô aqui cuidando desse vaso de plantas. Respondendo algumas perguntas aí que são muito comentadas na internet, tá? E hoje nós vamos falar aqui como plantar em vasos. Gente, é um resumo geral aí de tudo que a gente falou, tá? Manda aí pros seus amigos, manda aí pros pessoas que gostam de plantas. Chama o like aí, se inscreve nesse trem. Isso aqui está muito legal. Bom, nós precisamos basicamente, gente, de um vaso de plantas, num lugar com sol. Precisamos colocar aqui uma manta de bidim no fundo do vaso. O vaso precisa estar furado. Preciso ter pedras lá embaixo, pedrinhas, britas, cascalhos no fundo pra ajudar na drenagem. Preciso de terra e adubo. É só isso. Eu que vou utilizar mudas que eu já tenho aqui, tá? Se você quiser plantar aí a semente, é só plantar a semente. Eu vou utilizar mudas que eu já tenho. Vou aqui basicamente, depois que eu misturei tudo esses compostos aí. De adubo, terra vegetal, esterco de frango, esterco de boi. Que na minha opinião, de boi é o melhor. Nós vamos partir aqui, pronto. Opa, deixa eu melhorar aqui. Nós vamos partir aqui pra plantar efetivamente. E ao contrário do que as pessoas imaginam aí, a planta precisa estar, a terra precisa estar muito soltinha. Sim, é bom estar soltinha. Mas, por exemplo, neste caso que a terra não tem, não tem terra grudada nela aqui, ó. Ela precisa que a terra seja bem compactadinha nela. Se ela estiver muito folgada, é como se ela não tivesse ligação com a terra. Precisa de uma terra bem compactadinha. Então, aperta aqui, eu dou uma pressãozinha. Preciso quebrar, né, gente? Mas é só uma leve pressão, pra que ela fique bem aconchegada. Gente, vamos falar agora sobre uma coisa que... Depois que você chega num dia cansado de trabalho, à noite, a mulher tá dormindo, tá descansando, bem cansada, né? Todo mundo, a rotina da gente tá muito difícil. E a gente resolve mexer com a terra, resolve plantar, resolve aqui cuidar de um outro servidor, que vai nos alimentar, que vai servir aí pelo menos pra temperar, vai, né, gente? É muito legal, muito legal, muito gratificante. Dá uma sensação muito boa. Eu venho aqui plantando, o vaso tava tão sem nada, tão feio, hein? Pronto, plantei todinho. Ó, vou pra cima, conserto. Naquele sistema também de botar uma pressãozinha. Eu tenho aqui cebolinha, coentro e sal. Vou plantar mais um massinho de cebolinha. Ó, que beleza. Tá meio feinha, porque eu deixei muito tempo ela lá na sementeira, né, gente? Mas agora com esse bastante adubo, com essa terra bem drenada, bem adubada, vocês vão ver o ápice que isso aqui vai dar. Tem estudos, tem estudos aí, gente, no mundo, dizendo que o cultivo de plantas ajuda na depressão, na ansiedade, no estresse. Na verdade, não tem estudo, não. Tem vários estudos que apontam isso, né? E eu convido a você aí, que tá cansado, estressado, pra cultivar também. Não vai ser, obviamente, a gente não vai ser a pedra filosofal, né? Não vai resolver todos os problemas, mas ajuda. Ajuda a acalmar, relaxar. Você vai sentindo esse cheiro daqui. Isso aqui também murchi, mas ela vai voltar. Isso aqui hortelã, cheirinho maravilhoso. Isso aqui é aquele temperinho de planta, de botar no macarrão. Eu esqueci o nome de novo. Vai sentindo esses cheirinhos. Quem sabe o que é esse? Ótimo no feijão e em carne. Promilho. Vai sentindo esses cheirinhos aí. Vai fazendo a sua hortinha, com calma, com carinho. Sentindo esse tanto de cheiro. Gente, é impossível não acalmar, pelo menos no momento. É impossível você não sentir um conforto, um relaxamento fazendo isso aqui. Garanta você que é impossível. E a gente vai vivendo essa vida agitada aí todo dia, né? Essa daqui, infelizmente, não foi pra frente. Eu nem lembro o que era isso. Não lembro mais, mas faz parte. Ótimo como é que ficou bonitinho. Bom, gente, é isso aí. Vou limpar tudo aqui agora. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Manda esse vídeo aí pra alguém que tá precisando acalmar, que tá precisando relaxar um pouquinho. E que gosta de plantar. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.